O Raiz é aquela pessoa, Lúcio, que leva o encaminhamento, que leva a boas ações, que leva recursos, que abre portas e que diz o que é melhor para cada município. Muitas vezes ele se oferece, Sandra, ele sabendo da dificuldade, ele liga e oferece ajuda. Essa ajuda que vem do coração, essa ajuda, Danise, que é o Luiz Trabalho Raiz, sim.